Olá a todos, como estão? Espero que bem. Olha só, este isqueiro Zippo tem uma história bem peculiar em minha vida. Na verdade, não este em especial, mas este modelo Zippo para cachimbo. Não apenas, obviamente, para cachimbo, ele também serve para acender qualquer coisa. Mas, ele se destina também, em especial, para cachimbo, em razão desta abertura. Olha só, ele possui esta parte aqui bem vazada, diferente do Zippo tradicional. Este aqui é um Slim, mas é a mesma coisa do tradicional. Ele é tudo fechado aqui, está vendo? E aqui não, tem um buraco bem considerável. O objetivo deste buraco é para que, nesta parte vazada, quando você estiver fumando, você acende o Zippo e você faz isso, você o deita sobre o cachimbo. Então, quando você suga fumaça, fogo, calor, suga calor para o fornilho, perdão, pelo cachorro ao fundo, quando você suga calor para o fornilho, fica bem mais fácil, realmente, de sair por aqui do que você ter que inclinar o isqueiro convencionalmente. E danifica bem menos o fornilho. Tudo é mais eficiente neste Zippo. A propósito, para quem se interessar, aqui são os três cachimbos que eu venho usando há bastante tempo. Fiquei apenas nesses três. Tive outros, inclusive, nacionais, mas eram horríveis e passei para a frente. Aqui eu tenho um Falcon, com um fornilho comercial, no interior. Aqui eu tenho o Peterson Dracula, lindíssimo. Para mim é o cachimbo mais lindo que eu possuo, um dos melhores que eu acho. E o fornilho é embriar, ou braia, como se diz por aí. E esse é um cachimbo finamore. Não sei nem se fabrica ainda esse finamore. Eu comprei usado, vinha na caixa, também vinha com aquela luvinha macia para protegê-lo. E pertenceu ao pai de uma colega. Ele faleceu, viveu bastante, mais de 90 anos de idade. Quando ele faleceu, ele tinha uma coleção de cachimbo, e ela vendeu tudo. E eu comprei o finamore. Então, voltando ao Zippo, a história é para mim. Há mais ou menos uns 20 anos, aproximadamente, eu tinha esse modelo idêntico. E eu utilizava também, além de cachimbo, para acender cigarro e cigarrilhas. Geralmente, quando eu ia a bares, na época eu fumava cigarro, deixei, mas não deixei a cigarrilha. Então, se eu estava com cigarro e cigarrilha, eu utilizava este próprio isqueiro. Era o único isqueiro que eu possuía para uso cotidiano. E entre tantas mesas de bar e bebedeiras, eu não sei se eu perdi ou se eu fui roubado. Então, passei um tempo sem ele, fiquei utilizando outros isqueiros para cachimbo. E algum tempo depois, comprei novamente este mesmo Zippo idêntico. A Zippo identifica que se trata de um isqueiro para cachimbo com desenho de cachimbo. Às vezes, o desenho vem assim. Às vezes, o desenho do cachimbo é bem grande. Outras vezes, tem uma imagem aqui do Sherlock Holmes. Sempre tem algo que identifica o cachimbo. Se tiver algo que identifica o cachimbo, tenha certeza que virá desta forma aqui vazado. Há algum tempo, os Zippos destinados a cachimbo, eles vêm desta forma. Aqui é vazado. E aqui tem essa partezinha fechada que você pode remover. Eu posso estar falando bobagem, mas salvo engano, antigamente, o Zippo para cachimbo os primeiros, não vinha com essa proteção. Que é a funilha que retém o fogo mais dentro desta parte. Tenho uma paixão por Zippo, por este modelo em especial. A Zippo tem bastante história, como nós sabemos. Zippo é um isqueiro que integrou o kit destinado aos soldados americanos durante a Segunda Grande Guerra. E foi assim que ele se popularizou bastante, se popularizou ainda mais. Os soldados utilizavam o Zippo para marcar tudo. Não apenas seu nome, mas os dias em que eles estavam na fronteira. Escrever nomes de namoradas, que com certeza estavam chifrando eles, nos Estados Unidos, enquanto eles estavam ali guerreando. E o Zippo retornou com grande apelo na cultura pop. A gente vê muito esquerdo o Zippo em filmes, em seriados, em quadrinhos, aliás, também. Olha só. Então, você está fumando, você faz isso aqui e dá uma sugada. Eu gosto muito da referência ao Zippo na HQ Prisha, quando o Jesse Custer anda com um isqueiro que pertencia ao seu pai com a inscrição Fuck Comunismo. É até uma boa ideia de inscrição para este lado aqui. Fuck Comunismo, Fuck Socialismo. Ou então em português mesmo, por que não, né? Ou então, foda-se esquerda. Isso é muito bom de se colocar aqui. Nós temos a história desse isqueiro em Prisha, no Arco Orgulho Americano. Essa minha edição, aliás, é da Devi. Tenho há muitos e muitos anos. Minha coleção Prisha é assim, é Pixel, Devi, Panini, todo misturado. Aqui é quando o Jesse Custer encontra, muito por acaso, um ex-colega combatente, seu pai. Quando eles estão em um bar e estão acendendo cigarros e colocam os isqueiros sobre a mesa. São esses aqui, olha só. Fuck Comunismo. Ele fica até assombrado, pensando que é o John Custer. O John, porque ele se parece muito com o pai. Então ele se identifica, que era amigo do pai dele. E conta uma história de guerra. Texas e o astronauta. Muito bacana isso aqui, cara. E o isqueiro acabou se tornando um personagem da história. Ou seja, é um instrumento, uma ferramenta que está presente em muitas produções culturais. O zippo deixou de ser apenas um isqueiro para se tornar um item cultural. Tanto que boa parte das pessoas que compram muitos zippos não são fumantes, são colecionadores. O fumante, geralmente, ele compra um ou dois para o seu uso. O colecionador não, está sempre comprando. Eu gosto também desse aqui porque ele é escovado. Eu gosto do zippo escovado porque aparece menos o desgaste pelo tempo de uso. Diferentemente do acetinado, do polido e do esmaltado. Esmaltado, por assim dizer, é o que possui essa pintura. Porque com o tempo, quando a gente realmente usa, tem gente que não usa, mas eu uso. Ele vai se desgastando, vai se machucando e vai perdendo. Olha só. Parte da carcaça, né? A carcaça vai ficando danificada. Enfim, já falei aqui anteriormente, salvo engano, duas vezes sobre isqueiros. Somente quando eu mostrei um próprio para cachimbo. Jobon ou Robon. Que possui uma curvatura para chama comum. No caso, facilita bastante para acender cachimbo. Ele também é misto. Porque além da chama comum, ele também possui maçareco para cigarrilha ou charuto. Especialmente charuto, cigarrilha não precisa tanto disso. Agora, um detalhe interessante. A Zippo não foi a primeira, obviamente, empresa a utilizar esse sistema de rayon, ou algodão, como algumas pessoas querem chamar. Essa esponjinha, onde colocamos o fluido, molha o pavio e aqui nós acendemos. Não de forma alguma. A Dunrio e tantas outras empresas também faziam isso. Só que não tiveram destaque da Zippo, obviamente. Mas o nome Zippo, bem curioso, né? Pouca gente sabe disso. O nome Zippo veio de Zipper. O criador do Zippo queria um nome moderno. E o Zippo estava como algo realmente ultra-moderno para a época. Entendo, pensou algo parecido com o Zippo. Colocou o Zippo e pegou. Agora, a Zippo ainda poderia evoluir mais. Por exemplo, alguns isqueiros chineses, parecidos com o sistema Dunrio, o misto de Dunrio com Zippo, eles vêm colocando anéis aqui por baixo do pavio e um sistema de vedação com anel e metal aqui também. Só um buraquinho para a gente molhar, onde também desce uma presilha, de certa forma, com outro O-ring para evitar que o fluido escape muito rápido. A Zippo poderia evoluir para isso. Acredito que não atingiria sua praticidade. Posteriormente, aqui eu posso até mostrar uns desses isqueiros que possuem esses anéis de vedação. Bem, é isso. Achei interessante compartilhar meu apreço, meu amor pelo Zippo. Em especial, está aqui para acender cachimbo. Gosto muito de cachimbo. Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.